Alá, alá Quem tá com o fusível? Eu, eu Ah tá Que que é isso aqui? Já tá aqui, já tá aqui Corre, corre Tem que ligar a luz Meu Deus do céu Ai, tá me mordendo O bicho me mordeu A gente precisa ligar a luz pros monitores ligarem Vamos encontrar meus fusíveis aqui Na porta aqui Tá, tô indo aí que eu tô com fusível Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim Ai meu Deus do céu Mano Ele tá muito me seguindo, ele tá aqui comigo Ai o bicho Vai Ai 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 Sai, sai, sai Galera, tamo aqui Corre lá Botar o fusível Aí Cheguei Tem que vir aqui Bota aí, bota aí Tem que ligar primeiro Boa Vai ligar a luz, ele vai ligar a luz Ele vai ligar aí Aê caramba Que se faça a luz Uhul Vocês viram que tinha um botão lá no começo? Agora a gente tá esperando De emergência? Não Deixa eu só ver, cadê? Ó Pera aí A gente correu Aqui ó, esse botão aqui ó O que a gente faz? Panic Vê se dá pra apertar Não Ih Foi esse botão Eita Quebrou o botão, mano Porra Errubou Errubou ali Laquinha Ô, vocês querem fazer o bichão aqui de novo? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que... Precisa, né? Precisa, né? A gente vai precisar passar por isso É, cada um no botão Tô aqui Boa Pou, pou, pou Pou Ai, meu Deus do céu Estoura tudo Estoura tudo Boa Estoura o balão Ai, tô cansado Estoura o balão Estoura o balão Estoura o balão Oh yeah De novo, hein? Cada um fica no... Cada um fica no... Cada um fica no... Beleza Aguenta, nós corremos Olha... Olha pra... Ih, vai acabar o tempo Ufa Hora de achar o presente Essa parte aqui a gente... Supere, hein? A ação... Já vai, já sai... Já vai, já sai... Já sai todo mundo saindo Já sai todo mundo saindo Já procura, procura Já sai todo mundo saindo Tô com uma furadeda Procura, procura, procura Alguém, onde vai? Falta dois Alguém achou mais presente? Achei outro, achei Falta só mais um Daqui a pouco vai chegar o grandão Olha lá, o bicho vai aparecer Deu ruim Ai, ele tá ali, já Ai, eu tô... Vou morrer, já Nossa, ele tá pisando forte, hein? Achei Boa, boa Ai, mano Boa, velho Ih, o André foi devorado Eu acho que é fácil achar a saída Procura de novo Boa, boa Vocês são caramba achando muito rápido Nossa, o cara não corre, mano Nossa, pegou Aí, o André voltou Voltei, voltei Esquece de pegar as coisas no chão, hein? Não Ai, 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 ai Vou tomar um negócio aqui que eu tô louco Você não pegou as suas coisas no chão? Ih, suas coisas ficam aqui no chão Aqui, ó, casão Cadê o casão? Mostra aí Ó, segue Meu bicho, bicho, bicho Ai, caramba Ele tá aqui comigo É aqui? É aqui? É aqui? Eu não posso sair porque ele tá aqui comigo Parece que a gente não pode correr muito Ele me viveu, ele me viveu Eita, priola Mordeu Se você não correr, mano Você consegue fugir dele Ai, ui Estão vendo? Achei outro presente Achei Falta só mais um Achei outro Achei Pronto GG time Isso aí Ah, se lascou o Kevin então Voltei galera, voltei Ó, achei um Achei outro Achei outro Falta dois Alguém sabe onde eu achei minhas coisas? Se eu sei onde você achou suas coisas, eu não sei não Alguém sabe onde eu achei minhas coisas? Achei outro? Boa, faltou mais um Pô, tá sumindo as coisas, né? Eu tô achando mais minhas coisas também É, o Kevin pega então Nossa Mordeu todinho O presente ali Não tem nada aqui Achei Cico de ciclo galera GG Agora das velas, hein? O segredo é cada um ficar numa parte Tá Eu já meio que decorei esse Esse labirinto Ó, vou apagar o outro aqui Isso, tem um aqui que tá... Assoprei Esse outro eu não consigo acessar Ó, assoprei um aqui Como é que que assopra? Como que assopra? Vai lá galera, vai lá galera, falta só esse Não consigo assoprar Agacha, agacha, agacha A lanterna tá acendendo de novo Ô Pepino, vem pro meio porque vai ter um no meio aí, ó Olha lá, assopra o meio, assopra o meio, corre Boa, isso mesmo, isso, isso, isso Boa Afu Pega, pega o cartão Afu Agora vem pra saída galera Agora lá pro canto Eu tenho uma pílula É aqui ó, vocês vão ter que ir lá pro cantinho Pra cá, pra cá, pra cá Pode Vem, vem, vem Aqui ó Isso, aí Mano Vem, vem Não 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 Isso, galera, isso, galera Aqui, ó Isso, agora aqui, ó Nossa, cuidado aí, Kevin Tem um bicho do outro lado, tem um bicho do outro lado aqui Não, outro lado, galera, aqui, ó É pra cá, ó Isso, boa, boa Mano, tem um bicho do outro lado da porta, velho Vem Tem um bicho do outro lado da porta, tem um bicho do outro lado da porta Não, não é por aqui, não Isso, isso Não passa, não passa, não passa, não passa na porta, não passa na porta É, cuidado, o outro bicho tá aí Sai, sai da minha frente Sai, galera Não tem ninguém Nossa, velho Passa o cabo, mano, boa Aí, acabou Vai lá pegar as coisas Pegar as coisas do André Ali, ó Ih, caramba Corre, isso Ele tá em mim, ele tá em mim Pegar tudo, isso Peguei, peguei, peguei Ô, alguém tem pílula Valeu, valeu Alguém tem pílula aí? Que eu tô meio torto aqui A gente tem que achar o código dos códigos aqui, ó Cheguem aqui, ó Tem uma sala aqui que a gente não foi, ó Que é essa daqui É a sala inversa? É a sala de ponta cabeça, isso aqui A sala inversa Eu acho que a gente vai conseguir o código dos códigos aqui Anota aí, ó Anota o código, é mais fácil Depois você vai tentando aí Vai falando, vai falando Ó, 90 20 Não, não Não, não 90 20 40 40 40 Exatamente 30 30 30 E 60 é o último Gente, eu não consegui Ai, é uma merda dessa porca que eu caí aqui Alguém tenta aí Eu não consegui Não Nossa, ele é mal... É um lixo o controle desse negócio Deixa eu entrar, mano Sapo Tudo é o contrário Olha o Bob Esponja lá Ei, Patrick Nós gastaram agora mesmo, Patrick Ó, ó a curvatura É, então O cara tá muito ereto aqui Caramba Olha a sombra, olha a sombra ali na parede, ó Passa por uma da parede Ele tá muito concentrado aqui do jeito que ele A força da gira Olha lá Gente, ele veio aqui Meu Deus Limpa, limpa Saia daqui imediatamente Eu achei que ele não vinha Ele não passa aqui, ó Que merda Olha a segurança da balada, hein Olha a segurança da balada Onde? Olha o outro lá escondido Lá do outro lado Eu só vi o rostinho Olha lá Olha lá Olha lá Eu tô tentando Calma aí Ele não entra aqui, ele não entra aqui não Ah, moleque Aê Tá, qual é o código? Aê Nossa O que é isso? Não era sala invertida? É só fazer o código de trás pra frente, mano Sim Eu fiz e deu certo Pô, eu consegui um motion tracker Não, eu fiz Não O código de trás pra frente, Gostinho Mano, alguém precisa muito me dar uma pílula Aqui, ó Acabei de tomar a minha Aqui, ó Pega aí Faz o seguinte, Kevin Fica lá no PC A gente vai passando os códigos Vamos lá É... A sequência é 1 G Z Q E D Boa Boa A porta azul Procura a porta azul Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui, gente Eu sei onde é 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 Vem aqui Tá, cadê você? Vem aqui, volta pro PC Eu sei onde é Aqui, 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 ó Beleza É, pra cá Ai Ai, meu Deus Ai, caramba Vou morrer Ah, mano Que bicho chato, cara É aqui, ó Aqui é onde Eu tô também Vou morrer, vou morrer Socorro Tô vivo Calma aí Calma aí Kevin, vem, 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 meu querido Pera aí que eu tô tomando isso aqui Ah, meu Deus Ah, não As pool rooms Tá eletrificado Aparentemente Tem que... Desligar a luz Mergulhinho Nossa, vai ter que desligar a luz Eu vou lá, eu vou lá Sem luz Muito lag Tá vendo Deixa o seu like pra dar uma força aí pra apagar a luz Corre Galerinha, pula na piscina Ele ligou Meu Deus do céu Olha a entidade que a gente vai achar aqui Bicho novo Ai, meu Deus Entidade 5, mano Nossa É aquelas aranhinhas de teto, mano Nossa, mano Essa próxima piscina é completamente radioativa E tem uma criatura rara Água Meu Deus do céu Eu vou primeiro Pô, a gente pode usar o track Não, não Pode, não Nossa, tô ficando amarelo Já era, galera Tá verde, isso sim, mas tá verde já Ah, usa o... O track motion Tem um bicho logo aqui na frente Tá pitando, tá pitando Hum, tem um monte Tá aqui na nossa frente Nossa, tem muito Como já estamos usando você? Eu quero espeitar bem No inventário Ah, ele tá chegando perto Isso, vamos por aí Nossa, tem muito bicho Não! 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 Para! Já era Tá atrás de você, Kevin Não vai olhar pra trás, né? Colado 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 na parede, velho Colado Colado na parede Colab Pegou Ah, eu morri também Meu Deus Olha lá Vixi Pesando Pepino foi mordido Aí, ó É pra cá, Kevin Vem Segue a gente, Kevin Segue a gente A gente tá girando Ali na porta, cara A gente tá perto A gente tá perto Aí É o quê? Ah, a gente precisa Do cartão vermelho A gente precisa Do cartão Que tá com você Tá com o Pepino Não é possível Pô, achei que dá pra deixar O Pepino pra trás Já tava A minha porta Trancando É brincadeira Pior que é fácil Não é tão difícil Não Olha, dá pra ver aqui, ó O bichinho Olha lá, o bichinho Na água ali, ó Dá pra ver Os tentáculos Cuidado com a loutra, hein É Cuidado com a loutra Cuidado Cuidado com a de boia Ai, 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 ai Pegou Nossa, velho Nossa Ai, que bonita isso, velho Nossa, é demais, né Aê, caramba Nossa, senhora E agora, hein Nossa, luz Sim, luz O que que é isso? Eu Quem vai passar aí em cima? Eu Todo mundo Ah É Aí só vem um bicho Passando lá embaixo Ah, back rooms Ih, cá estamos E voltamos Retornamos Olha que barulhinho gostoso Então Saudade de pisar fofo, né Barulhinho, tapete moedo Nossa, um carpetinho Carpetinho Mano Ah, realmente é back rooms aqui Aham Eu pensei que seria só uma partezinha Imagina o nextbot agora Nossa O Pepina tá com o chapéuzinho de festa ainda Pra ver se tá indo pela roupa Ixi É a última risada de Pepina É água Não é água Ah, achei Ixi Puta Nossa Pera Zeramos Ganhamos Isso é incrível Você acordou O que? Dois anos Eu estava em coma por dois anos Estou realmente interessado Em que cadeia de eventos Te causou de acordar Dois anos Por todo esse tempo Você sonhou sobre algo Qualquer coisa Outra do ordinário Que você pode lembrar Escute Não importa Eu vou te dar um tempo Para recuperar E eu vou voltar Com algumas perguntas Pegue-se É incrível Ver que você está aqui Caramba Ai, mas foi muito engraçado A parte do Cazum Ganhamos Ganhamos A gente estava em coma Esse tempo todo Mano Dois anos em coma Caraca Não, gente Parabéns Nossa, mano Conseguimos Escapamos as backrooms Isso se perceberam O cara ficou dois anos em coma Ele levantou De uma boa, mano Então Eu pensei em ver uma coisa, mano O cara ia cair no chão E quebrar Quebrar a perna Da hora, mano O cara já sabia Não, e o doutor ali Parecia que estava Comemorando ali Então, mano Vocês perceberam A sorte que a gente deu De seguir um caminho Totalmente Só foi E chegou na final Foi aleatório No final mesmo, né A gente só foi indo Seguindo você E, mano E que engraçado Que a saída das backrooms Era backroom Então Era backroom Não era nada, assim Caramba Eu pensei que ia aparecer Nextbot também É, parecia Loucura Loucura Muito bom, galera Foi uma grande jornada Foi Quando tiver update Finalizamos Finalmente Precisa ter mais salas mesmo Precisa Foi legal Foi divertido Maravilha Foi muito bom, cara Gostei muito Muito bom Muito obrigado, amigos Obrigado Esses dois anos em coma Com vocês Foi muito bom Estar em coma Com todos